Bom pessoal, hoje eu vou passar uma dica aqui pra vocês de valetas, tá? Como dar início aí, né? Na valeta Você que tá fazendo aí no fundo da sua casa um cômodo, né? E tá meio na dúvida Então daí você já chegou no estágio de... Marcou, fez a marcaçãozinha, né? Bateu o nível Já pesquisou e já achou, né? Como fazer a marcação Aí você tá na dúvida aí como você vai fazer as valetas, né? Então eu vou estar passando umas dicas aqui pra vocês, ó Fazer uma valeta Pra ela ficar bem... É... bem feitinha Porque é o seguinte, ó É... a pessoa fala assim, ó Vou fazer a valeta bem feita pra quê? Vou sentar tijolo, vou enterrar Mas só que é o seguinte Quando passa uma pessoa na sua obra Aí você fica reparando o seu serviço Se ela é bem feitinha, se não é, essas valetas, tá tudo... Tudo torta, tudo, né? Então, o cara passa um dos seus serviços Vê e fala, ó, as valetinhas bem feitinhas Na obra do fulano e tal, né? Beleza Então, ó Você chegou aqui e colocou a... Achou a altura aí do seu abaldrame, né? Do combo do lá que você vai ter Você achou a altura e colocou ali Aí outra coisa que você vai... Aí você já... É que nem eu já cheguei aqui Já passei até uma dica aí De ferragem E vou amarrar a ferragem aqui E já passei uma dica, tá? Então eu já achei a altura da minha viga Que é vinte e cinco centímetros, tá? Então o que eu fiz aqui, ó Eu peguei aqui, ó Já puxei na garga aqui, ó De baixo pra cima, ó Essa garga eu vou usar ela aqui, ó Então o que eu fiz? Eu já peguei aqui, ó, pessoal Já puxei vinte e cinco centímetros aqui, ó Tá, ó Ó, marquei vinte e cinco Essa é a altura da minha viga Que eu vou fazer aqui, ó Vinte e cinco Se fosse vinte, aí eu... Né? Mas é vinte e cinco Aí o que eu fiz? Eu já achei a altura da lajota aqui A lajota minha vai ser deitada aqui Então eu já achei a altura da lajota Minha lajota com massa Com massa ela vai dar onze centímetros, tá? Ela dá nove e meia Eu vou colocar aí Um centímetro e meio de massa Né? Então ela vai dar onze centímetros Então eu já coloquei aqui, ó Onze centímetros Risquei Vários... Várias lajota aqui, ó Onze, vinte e dois, trinta e três, quatro Quatro, cinquenta e cinco Eu já fiz a marcação Aí o que é bom você fazer? Que você já vê aqui, ó Coloca um V aqui que é viga Coloca um Dois Três Tá? Pra você não se perder as vezes ali Na hora que você estiver fazendo Então a garguinha tá feita Se o teu alicerce é alto Você paga uma garga Vai colocando quatro Cinco, seis, né? Mas não esqueça de deixar aqui embaixo A sua viga Beleza? Então, ó Coloca tua Tua linha tá certinho Fez a garguinha Ó Aqui eu já Ó Tô até acertando, ó Então vai dar duas lajotas Eu vou acertar duas lajotas Vou fazer uma caixa Vai dar uma viga de vinte e cinco aqui, ó Então essa viga vai tá aqui em cima Mas eu vou acertar, ó Aí quando eu for acertar o tijolo lá O que que eu faço? Eu coloco a lajota lá Coloco a garga aqui, ó A garga vai dar aqui em cima Deixa eu até pegar a lajota Vou dar uma pauta ali Vou acertar a lajota aqui, galera, ó Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a lajota aqui No prumo certinho Aí eu vou vir com essa garga aqui, ó Tá? Então eu tenho que fazer a minha lajota Chegar aqui nesse risco, ó Tá vendo? Aí eu vou Eu uso a garga aqui também Aí eu vou colocar a outra lajota Aí eu tenho que fazer a outra lajota chegar aqui, ó Aí chegou aí Aí é minha viga Beleza? Então eu vou Você faz a garga Você vai usar ela pra fazer a valeta E... E tá melhor que você estiver fazendo o canto, ó Você limpa bem limpadinho o pé dela aqui E já usa ela como garga Pra você regular a altura da lajota aqui Pra sobrar só a viga aqui em cima, ó Você acertou uma lajota, né, ó Duas lajotas Ficou só a viga Aí você vai fazer a viga Vai ficar certinho Tá? Você fez a garguinha pra acertar a tua valeta Agora aí é bom você ter um chadãozinho, ó Chadãozinho e uma cavadeirinha, tá? Aí, você vai fazer a valeta Nunca ela fica certinha Às vezes você tem que fazer uma correçãozinha aí, né? Pegar aí, fazer uma correçãozinha Então, eu te indico aqui, ó Um soquete quadrado, ó Pra você tá pirando aí, ó Socando o fundo da sua valeta, tá? Ó, depois que você É, deixa Faz a tua valeta aí Deixa ela aqui um meio centímetro Mais faltando aqui na última lajota Um meio, um pouquinho de menos E meio aí você vai socar aqui, ó Vai dar uma socada legal aqui, ó Soquete quadrado é bom por causa disso, pessoal Tá vendo, ó A vontade dele, ó Você soca as valetas Se você precisar socar a beira lá, você soca Aí, você fala Aí, vamos falar Tá, mas falou da altura da garguinha É... Pra ficar bem caprichadinho Pra você usar ali Aí, você fala Que largura que é bom a... A valeta A valeta é bom 25 25 centímetros Aqui, você vai fazer de valeta, ó Né, ó A lajota da... Isso aí eu tô usando a lajota de 14, né, ó Então, você vai fazer uma valeta de 25 centímetros Então, tem espaço Pra mim trabalhar Pra mim colocar a caixa E... Pra mim trabalhar pro soquete, ó Porque o soquete dá 23,5 Então, o soquete dá 23,5 Aqui, um quadradinho Que é feito de lata de tinta, ó O soquete é cortado, ó Você corta a lata de tinta aqui, ó E faz o soquete Vou deixar o link desse soquete aqui embaixo Pra vocês aqui Que eu fizer, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo Pra vocês verem como é que eu fiz Pra você socar suas valetas Ficar bacaninha Então, é isso aí, galera, ó Faz a garguinha Vem acertando com o chadãozinho Igual eu acertei aqui, ó Né, ó Deixei até um... Um espaço aqui, ó Olha aqui Né, ó Você vem aqui, ó Ó Tá vendo? Eu deixei lá um meio centímetro mais baixo E aqui dando lá Chadãozinho, ó Ó Vem acertando ela Faz ela bem bonitinha Ah, mas fazer valeta bonita pra quê? Eu vou... Eu vou... Jogar a jota e vou enterrar Mas o pessoal vai passar na sua obra Vai ver as valetas bonitinhas Aí, ó Aí você vem aqui, ó Ó Soca a valeta Vem caprichadinha Ó Olha como é que fica Vai sentar tudo de jogo Aí se você... Se você fazer uma valetinha Bem gargadinha Igual eu tô falando Você vem aqui, ó Olha lá Agora bateu certinho Olha lá, ó Se você fazer uma valetinha Bem gargadinha Bem caprichadinha Na garga Certinho Sempre tirando essa Terrinha que gruda aqui O que vai acontecer? Você vai ganhar tempo Na hora de assentar Esse tijolo aqui Não vai gastar muita massa Porque às vezes você tá querendo Arrumar na massa Vai dar uma maçona grossa Pra arrumar Então faz a valetinha Bem caprichadinha Bem na gargadinha certinha Soca ela meio socadinha também Precisa jogar um pouquinho de areia No fundo que você joga Pra dar uma Uma ajeitadinha Uma socadinha melhor Faz ela com 25 de largura Né? Que vai trabalhar sossegado Beleza? Então é isso aí A dica da valeta É isso aí, galera Ó Vou deixar o link aqui Do soquete aqui embaixo Aqui, tá? Pra você que quer fazer um É simples demais Beleza? Gostou da dica? Deixa o like Compartilha Vamos até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau